Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu sou Marcelino Araújo, líder de marketing de rede, marketing multinível, network marketing. Eu sou um trabalhador dos negócios online. Bem-vindo aqui ao meu vídeo, aqui a este canal, marketing multinível, renda extra e marketing digital. E neste vídeo eu quero mostrar e lhe proporcionar uma grande oportunidade. Na descrição aqui deste vídeo está o link e informações deste grande negócio fora da curva, fora de série. Vá lá conferir, assista o plano, leia todo o PDF, você vai entender o que eu estou falando. Não perca esta oportunidade, faça já seu pré-cadastro gratuitamente, se posicione, porque os melhores estão aqui. E quem chega na frente, bebe água limpa. Vamos para frente, vamos que vamos. Sucesso, um abraço. Se inscreva no meu canal, deixe seu joinha, seu comentário. Conte comigo, até o próximo vídeo. Sucesso e tchau.